Vamos fazer o seguinte, você viu agora há pouco, o Divino Rufino, ele tá experimentando pratos e o desafio dessa semana é o arroz. E ele experimentou o arroz ali da Demira e vai contar pra gente, Divino, conta aí o que você achou desse arroz aí. Ô Luares, chegou então a hora do meu veredito, vou dizer o que eu achei do arroz da Demira. Demira, tá soltinho, tá bem temperado e realmente tá muito gostoso, dá pra comer só o arroz sem acompanhamento. Quero saber qual que é o segredo pra quem tá em casa, pra quem não sabe fazer um arroz igual eu. O que que faz pra ficar gostoso assim, Demira? Bom, o meu arroz sempre foi, eu gosto de pôr mais gordura, né? O abanha, o óleo eu gosto de colocar mais, porque senão ele não fica soltinho. E o óleo, o abanha, o alho e o sal. E mais nada, eu ponho até água fria, que muita gente gosta de usar água quente, mas eu faço com água fria mesmo. E todo mundo sempre diz que é bom, né? A não ser que eles estejam mentindo. Não tão não, porque eu tô aqui pra confirmar que é gostoso mesmo. Ó, amanhã eu vou na casa de outra telespectadora ou telespectador, vou provar o arroz dele ou dela. E aí o resultado do melhor arroz de Goiânia vai sair no intervalo do Top Chef Brasil, que passa às 10h45 da noite na Record TV, quarta e quinta. Então, na quinta-feira, no intervalo do Top Chef Brasil, a gente traz o resultado de qual é o melhor arroz de Goiânia. Beleza? Tá confiante? Acho que sim, né? Tem que estar, né? Não tem melhor do que o meu, não vai ter. Vamos ver, ó, Lóris. Vamos ver quem, na casa de quem que a gente vai amanhã. Como é que vai ser esse arroz. Eu já tô ansioso já, já tô esperando aqui. Desde já. Um abraço divino, um abração pra você. Amanhã o divino vai em outra casa. Você também faz um arroz tão gostoso quanto o dessa senhora. Manda, vai, vai mandando pra gente aí, 982-22-0016. O divino Rufino pode ir na sua casa e você, quem sabe, vai levar aí o avental desse quadro. Meu prato é top. Tchau.